Olá humanos, eu venho aqui para dar uma notícia de última hora para vocês, tá? No dia 28 do 10 vai ocorrer um evento maravilhoso, que são 48 horas na Caatinga. É esse evento aqui, ó. É um evento promovido pelo SES Opetologia, tá? É um evento maravilhoso, que vai ter coisas incríveis para você observar, tá? São 48 horas de aventura na Caatinga. Não vai ser para fazer teste físico, vai ser para observação da natureza, para tirar foto, para curtir e ver um bioma diferente que pouquíssimas pessoas conhecem. Porque como é um local muito quente, que é de sertão, que muita gente discrimina, não vão lá. Porém, essa época do ano, que a gente escolheu especificamente por isso, é a época do ano que ele está verde, né? Que está um clima melhor e os animais se aparecem, a floração de algumas aves aparece também. E vai ser muito, 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 muito incrível, tá? Você pode se inscrever tanto por equipe de 6 pessoas ou pode se inscrever como individual também, tá? Vocês podem notar aí, nesse e-mail que tem aí, que é o sos.herpetologia.gmail.com Você manda um e-mail para lá, caso fique qualquer dúvida, né? Ou se você quiser se inscrever também, você manda um e-mail para lá, informando que quer se inscrever ou individual ou a equipe E ele vai mandar uma ficha de inscrição para você, tá? O valor da equipe, da equipe com 6 pessoas, é R$ 900,00, tá? Aqui está incluso a inscrição do evento, o transporte de ida e volta, que é cerca de 420 km Com a saída daqui de Maceió, tá? O lanche no caminho, durante esse percurso, vai ser um kit com camiseta e boné Vai ter água, ambulância lá para a equipe, por ser um local de sertão, vai dar muita sede Vai ter equipe de bíblia-socorros, vai ter equipe de apoio em mata E, claro, certificado de que você participou do evento, tá bom? Lá também a gente vai ter um concurso fotográfico, tá bem? Um tema, os temas fotográficos vão ser a fauna, que vão ser os animais encontrados Um ambiente, né? Que é o pão do sol, pode ser qualquer coisa Que você ache que o ambiente está legal, a fotografia e a flora regional Quem gosta de fotografar a natureza, quem gosta de curtir a natureza também Faça a sua equipe, vai, se inscreve ou uma ou duas pessoas E vai de um modo individual, que lá a gente se arruma, tá bom? O local vai ser em São José da Tapera, tá? Que é um local maravilhoso, onde eu já visitei muitas vezes Então, mas, quem gosta de curtir a natureza, quem gosta de ficar no meio ambiente Quem gosta de fotografar essas belezas, se inscreve nesse evento Que vai ser muito, muito bom 48 horas da aventura na Caatinga Com certeza eu vou estar lá e muitas outras pessoas que você deve conhecer também, tá? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto